Tarnatus com Despertar da Armadura e Serafina a próxima banner que muitos jogadores já estão hypados. E eu posso dizer pra vocês que, se não houver nenhuma alteração, Serafina quase certo que não terá alteração. E o Tarnatus também, até o momento, nenhum pronunciamento sobre alterações nele. Esses dois vão reinar no PvP. Vocês já estão preparados pra esses livros verdes sendo muito, muito tóxicos no PvP? Nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho de como será esse meta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nensangue C. Awakening. Eu ainda não consegui trazer gameplay do Tarnatus nos duelos galácticos, simplesmente porque não foi lançado nem Pay to Win o CR do Tarnatus, tá? Não tá exposto, eu fiquei lá na loja e não tem no mercado. Então, eu fiquei lá dois dias procurando gameplay do Tarnatus e falei, gente, cadê o Tarnatus aqui? Não tem evento, não tem baú pra comprar, então ele só tá nos duelos sagrados mesmo. Vamos ver se ele poderá suprar alguma alteração? Poderá, mas eu acho que não. Acho que eles querem mesmo que esse CR seja pra mudar o patamar de atacantes hoje do game, né? Todos os futuros atacantes, futuros Despertar da Armadura, vão se basear no Tarnatus, né? Tem que ficar pelo menos próximo da intimidação que o Tarnatus vai oferecer no campo de batalha. Falando na Seraphina também, ela dá um novo patamar para suportes hoje no game. É o suporte que... A Whip nos faz muita coisa, a Exclamação faz muita coisa, a Uxseus faz muita coisa, a Artemis faz muita coisa, mas ninguém faz tanta coisa ao mesmo tempo igual a Seraphina. Dano, cura, congelamento ao mesmo tempo. Possibilidade de causar muito dano com congelamento ou se curar com redução de defesa ou controlar com mais dano. É muito efeito que a Seraphina faz, é muito efeito. É, não são os melhores efeitos, mas é tanto efeito que você vai se chamando um ali, um ali, um ali, que fica assim, insuportável. Então, esses dois vieram para mudar também o lance dos futuros suportes meta. Deve lançar muitos suportes com uma detalhação de estratégia muito alta graças a Seraphina também. E outro detalhe também é que os dois vão jogar muito passivamente. É a Ira do Thanatos, né, causando seu dano crescente toda vez que você vai sofrendo dano, principalmente para atacantes que atacam várias vezes ou suportes, dano em área. Também temos a Seraphina que vai causar dano, vai curar o time do seu adversário se você causar muito dano em área ou em múltiplos alvos e ainda poderá ser controlado. O meta vai estar muito punitivo para esses atacantes de múltiplos alvos, tá certo? Só que qual que é o lance? O meta é atacante de, em área, atacante de múltiplos alvos. Então, isso vai fortalecer esses dois. Os dois são atacantes em área, né? Eles ficam dando o tsunami e o poder final toda hora, saca? Então, um favor é, embora eles, eles são a fraqueza deles mesmo. Eles são a força deles mesmo. Acho isso também dá até um bug, assim, né? Se você parar para pensar, aí a gente vai ter que refletir como que a gente vai ter para parar para esse meta. Hoje o meta está muito focado, por exemplo, em duplo turno para... Deixa eu só sair daqui e ir para essa tela, que eu já sei onde está cada personagem. Ou acho, né? Acredito que eu sei. Com o Shura dando duplo turno, que vai encher mais da metade da barrinha dos dois. E isso vai ser punitivo utilizar o Shura na build. E também o outro aqui é o Money Gold, que é a mesma coisa que o Shura. O Shura dado para o turno em área, né? Com o ataque em área, o Money Gold também dá dois ataques em área. O seu ataque ativo e o seu ataque passivo no final da rodada. Outro que vai encher bastante a barra é o nosso Saga Sapuri. Ele causa ataque em vários alvos. E na rodada 2, muitas vezes a gente quer usar duas vezes o ataque 4 dele. Então vai encher muito ainda a barrinha dos deuses. Isso aí é bem complicado. E esses personagens... Tem esses personagens não, né? Mas o Saga Sapuri combina muito com o Tanatos, com o Seraphina. Money Gold combina muito com o Tanatos e com o Seraphina. Só o Shura aqui não. O Shura está ali mais para fortalecer o meta dos dois. Porque o Shura, por ele atacar em área e se o inimigo conseguir se defender e tivesse o Tanatos e o Seraphina, o Shura vai dar benefício para o Tanatos e para o Seraphina. O Money Gold e o Saga Sapuri jogam bom com e jogam bom contra esses dois personagens. E contra ele prejudica o seu adversário, caso o seu adversário esteja com um desses dois deuses também. Temos o Debaran Divino, que dá aí seis ricos por rodada, cinco passivos, mais um ativo. Então é muita coisa. Temos o Shiryu, né? Caçador de atacantes em área. O Shiryu, eu acho que ele talvez possa se beneficiar nisso, como muitos jogadores utilizando o Tanatos e o Seraphina, desde que ele não seja controlado pela Seraphina ou por algum outro personagem. Com esse tanto de ataque em área e você tendo dano suficiente e o inimigo não protegendo a Seraphina e não protegendo o Tanatos, o Shiryu pode ser um bom caçador de deuses, né? Podemos tirar aqui Shiryu Divino para Shiryu Caçador de Deuses. Esse é um personagem que eu já utilizo ele como dano, né? Uso ele com víbora para focar demais no dano nele. E é um que eu estou bem hypado em ver como que vai se comportar, se ele vai conseguir tancar tanto dano, principalmente o Tanatos. Pode aparecer aí alguns Shum Divino ou até mesmo alguns Shionsapuri para proteger o Shiryu Divino, para que ele consiga tancar tanto dano que ele vai ter que absorver dos aliados laterais para ele ficar vivo e causar contra-ataque também. Então, a gente vai entrar no meta que a gente tem que se preparar para receber dano em área. Outro que adora dano em área, obviamente, é o nosso... deixa eu ver se eu achei ele aqui... o Albáfrica. Vai diminuir bastante o dano... a Serafina que não tem um dano UAU assim, mas o Albáfrica joga passivamente, né? O Tanatos que vai ter um dano crescente, mas que vai ser diminuído aí parcialmente por causa do Albáfrica, com tanto de poder final que o Tanatos vai causar. O Albáfrica será aí uma opção viável, mesmo que ele vai encher bastante a barra dos deuses, ele, pelo menos, vai nerfar os danos dos deuses, para que talvez você consiga, por exemplo, se curar com o seu Odisseu, Zip, no Saori, ou até mesmo o Manigold. Pode ficar aí um personagem bem interessante no meta que está para vir com esses dois aí, atacantes em área passivo também. Outro detalhe que eu acho que pode aparecer, talvez, um pouquinho mais ao Ayakos, porque o congelamento não vai afetar o Tanatos, não vai afetar a tanta Serafina. A Serafina, embora ela não possa usar seus ataques ativos, mas a Kitsunami, ela ainda consegue utilizar controlada, exceto se tiver o Ayakos, tá? A barrinha dela esvazia na hora de usar a Kitsunami, a barrinha dela esvazia, como se ela tivesse usado a Kitsunami, mas anulado a Kitsunami. Então, hoje, o Ayakos é o único counter, sim, controle, e o Hypnos também, né? Consegue neutralizar a Kitsunami da Serafina. Beleza? Mas eu vou falar mais de counter e tal da Serafina no vídeo que deve sair na segunda-feira, para você já se preparar aí para jogar contra a Serafina, ou vai sair amanhã. Fica ligado aí no canal também, tá certo? Então, continuando aqui, outros personagens que eu acho que podem ficar interessantes aí no meta, além dos próprios curandeiros, que eu acho que vai ser bem interessante, será uma oportunidade de a gente tentar voltar a jogar com personagens de alvo único. Eu não sei se eles vão vingar, mas um alunizinho, né, que não é um atacante em área, poderá dar um suporte aí para a gente também. Então, não vai encher muita barra da Serafina, não vai encher muita barra do Tanatos, tá certo? Outro atacante que tá meio esquecido é o Sukiô. Principalmente naquelas builds de Doku, sem ser build de Artemis, de Tapinha, ou build com Shun-MM, dá ataque básico, depois usa a Skill 2, não encherá tanta barra do inimigo e é um personagem que vai causar bastantes estragos. Ninguém se importa, né, mas o Shijima estaria bem interessante na redução de ataque aí, principalmente do Tanatos, mas é Shijima. Então, ninguém se importa. Um personagem que eu acho que vai ficar muito AP em um dos melhores Cautas também do Tanatos é o Oneros. O Oneros, que ainda há jogadores que falam mal do Oneros, eu... Sei lá, cada vez eu vejo menos jogadores falando mal do Oneros, né, eu sempre falei bem dele, mas se você é um jogador que fala mal do Oneros, oriento você refletir um pouquinho mais, ver mais review, tanto minha quanto de outros criadores de conteúdo também, pra você ver. E Oneros é OP. O Oneros não apareceu tanto no primeiro Jamiel, mas a gente já viu ele mais presente aí nos demais Jamiel, e ele já é um personagem que já tá assim, já tem alguns meses aí no meta e tá firme e forte, como um excelente personagem. Ele é muito banido, porque eu utilizo muito o Oneros. E a galera bane muito o Oneros, quando vê o Oneros lá. Então, tem condições de achar que é um personagem ruim, ele veio assim, redondinho também. E assim, a Seraphina, ela vai causar um dano? Talvez. Ainda não vi o dano dela nos usuários galácticos, deve sair vídeo, talvez, dela aí, domingo aqui no canal, tá? Porque eu acho que ela vai entrar no banner amanhã, não tenho certeza. Então, talvez, se eu conseguir encontrar a gameplay dela, eu trago aí no domingo pra vocês, após o vídeo de sumos. Agora, o Thanatos, além do Oneros conseguir dar o contra-ataque passivamente no Thanatos, caso ele não tenha ativado durante a luta, aí é aquele lance, né? Se ele não for marcado pelo olho, é só esconder e tal, pra você neutralizar o Thanatos, ou usar aquelas builds suportáveis do Shun Divino, protegendo o Oneros, esconde o Shun Divino, que aí você vai ter um excelente counter de Thanatos também. Ok? E seria isso? Deixa eu ver aqui, quem mais que eu poderia dizer que será bem favorável no meta? O Camus. Eu tô doido pra ver como que vai ser o desempenho do Camus. Se você usa uma build com muita tacante em área, até mesmo com a própria Serafina, por exemplo, principalmente enfrentando o Thanatos, se o Thanatos conseguir pelo menos dar uns 3 poderes finais até a rodada 2, eu acho que o Camus poderá incomodar bastante aí o inimigo. Mas aí vai depender muito da build que você vai estar utilizando, pra ver se você consegue tacar o Thanatos, e a build do inimigo. Se for uma build que tem cura e tal, talvez não seja um estrago tão grande. Mas se for aquelas builds mais ofensivas, pouca defesa, ou não tem defesa nenhuma, talvez a devolução do dano do Skiff do Camus pode causar bons estragos no inimigo. E a gente sempre tem aquela opção do Aldebarão Divino. Só que o Thanatos é um personagem muito tanque, ele tem um PV base muito alto, a Serafina pode ser mais ou menos, a Serafina porque o Thanatos tanca a defesa. Mas aí eu não sei se a alma tanca a ira do Thanatos, eu acho que não. Então o Aldebarão pode ser uma boa opção aí, pra vocês tentarem também a brincar de Defteros, acelera e já tenta eliminar lá o Thanatos, vai lá uma Serafina também. É uma opção viável pra vocês tentarem já neutralizar eles com um combinho de Defteros também, pra que você não sofra tanto na mão deles. Cano tem que esperar ele encher, estacar os 15, eu acho que 5 Hicks, se o inimigo não tiver um Shun MM, por exemplo, ele consegue eliminar uma Serafina e um Thanatos também, mas o Shun MM quase ninguém bane e quase todo mundo quer jogar com Shun MM. Então é complicado aí também, porque o Cano é muito neutralizado pelo Shun MM, principalmente na rodada 1 e rodada 2, né? Isso aí é um complicador pra gente também. No mais, esses dois personagens também podem ter jogadores ficando felizes aí em querer tentar testar o Lune, o Lune que vai ajudar aí aplicando a queimadura em todo mundo, com o Thanatos, com o poder final, com a Serafina, podendo jogar aí duas vezes na rodada, uma passivamente com a tsunami, até mais, né? Dependendo da situação aí, o Lune também é um personagem que pode crescer e ele também é um Cauta da Serafina, né? Poderá purificar aí quem for congelado por ela também. E o Shun seria mais diretamente ao Thanatos, né? Já que muitos jogadores querem marcar o Shun com um dos olhos, pelo menos quem for marcado pelo segundo olho do Thanatos poderá ser protegido pela muralha do Mu, e ainda, talvez, dependendo da situação, você ainda pode devolver o dano do olho do Thanatos pro próprio Thanatos, se ele tiver ativado com seu CR o seu shield passivamente. Pode utilizar estrategicamente também, escondendo o Shun, caso o inimigo não tenha alguma forma de causar hits nele, como ataques em área, né? Que vai causar hits na muralha do Shun também. Então, galera, esse aí, então, é um pouquinho de como a gente vai ter um meta com muito dano em área, vai ter muito dano em área, um dano crescente, né, do Thanatos, e um outro dano, assim, não é um alto dano, mas, pô, o inimigo, você poderá ser controlado via RNG, né? Vai ser imprevisível, e também o inimigo vai ficar se curando, afinal de contas, a Serafina cura quando ela usa a Tsunami também, tá certo? Isso eu nem tô falando da galera colocar algum cosmo de debuff na Serafina, né? Um desacelerador, um elfo de sangue, né? Que também é uma sugestão aí pra ser utilizado com a Serafina, que eu tô pensando em, inclusive, buildar a minha com elfo de sangue, tá certo? Então, se vocês têm mais alguma dica de como poderá ser esse meta, deixem aí nos comentários, porque essa aí foram tudo que eu consegui compilar aqui pra vocês, que atacantes em área vai ser bem desfavorável, né, com o meta desses dois, mas o meta é de dano em área. Será que a gente vai persistir em usar esses atacantes de múltiplos alvos, que vão encher bastante a barra desses deuses mesmo, ou alguns jogadores vão começar a reduzir, não apagar, que o Shura não vai sair do meta, provavelmente, né, mas vai reduzir a quantidade de personagens que usam dano em área pra usar, aos poucos, alguns personagens de alvo único, né, ou que enche menos a barra, como é aí um Oneiros, como é um Sukiyo, por exemplo, como é um Alone. Será que a gente vai ver mais desses tipos de personagens? Fiquei bastante curioso e gostaria de saber de vocês se esses dois é uma motivação para mudar o meta ou não vai ficar caótico e se vira com esses dano em área. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri